Agora, falando um pouco sobre as questões relacionadas à guerra da Ucrânia e à Rússia, vemos que hoje na Rússia, na cidade de Ijevski, no centro do país, próximo dos Montes Urais, quase mil quilômetros de Moscou, um atirador entrou numa escola e matou 15 pessoas, sendo que 11 delas eram crianças, deixando cerca de 20 feridos. Ele que, segundo as autoridades, trajava uma camisa com uma swastika, um símbolo relacionado aos nazistas, e que se suicidou logo em seguida. Algo que vem para causar mais um choque no país, ao mesmo tempo em que muitas pessoas tentam deixar a Rússia nas últimas horas, nos últimos dias, após o anúncio da mobilização parcial do presidente Putin, inclusive a Finlândia, que fechou sua fronteira com a Rússia, anunciou que mais de 10 mil russos entraram no seu território nos últimos dias, totalizando para os demais países, também a Armênia, a Geórgia, a Noruega, a própria Bielorrússia e também para a Turquia, mais de 70 mil russos, alguns calculam, que deixaram o país exatamente para fugir desse alistamento quase que obrigatório que acontecerá no país nas próximas semanas. Nós vemos também que outras manifestações aconteceram por todo o país e mais de 2 mil pessoas foram presas exatamente nesse grande revés ao presidente Putin para sua popularidade após esse anúncio que deixou muitos russos com medo. Todas as questões relacionadas à geopolítica europeia nós continuaremos passando para vocês sempre em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, da Alemanha, para a Jovem Pan News. Obrigado, Luca Bassani. Senhores, nesta segunda-feira, durante uma sessão especial da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, António Guterres reiterou seu apelo a abolir as armas nucleares depois que a Rússia ameaçou os alas na guerra da Ucrânia. O chefe da ONU disse que, abre aspas, a era da chantagem nuclear acabou, fecha aspas. Cauagute, acabou para ele, porque na verdade as nações ainda mantêm os seus arsenais e usam isso como poder de barganha, né? É, não só mantêm como estão aumentando, né, William? Se a gente for parar para pensar, a Rússia tem quase 6 mil armas nucleares, os Estados Unidos 5.500 e eles começaram a fazer, de alguns anos para cá, as chamadas armas nucleares táticas, que são armas com menor poder ofensivo, ou seja, que chegam aí a um décimo, metade no máximo do poder da bomba que destruiu a cidade de Hiroshima, no Japão, e marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem as nações, elas tentando aumentar aí os seus arsenais nucleares ao invés de diminuir. A gente, essa fala do secretário-geral da ONU, o Gutex, ela reflete também uma coisa que aconteceu, ficou muito patente em 2017, quando a ONU tentou fazer um novo tratado sobre controle de armas nucleares, já agora em 2017, e não funcionou, nenhum dos nove países detentores de armas nucleares assinou esse tratado para você diminuir, você tentar banir a longo prazo as armas nucleares. A gente vê, na verdade, elas aumentando. A gente vê a China, por exemplo, tentando ter um número de armas nucleares que seja comparável aí ao dos Estados Unidos e da Rússia. Então, com certeza, a gente está indo para um mundo muito mais inseguro. É até engraçado que acontece isso. A gente está falando de armas nucleares. Se houver uma arma nuclear, se houver uma guerra nuclear, não é novidade para ninguém que pode ser aí o fim da humanidade. Enquanto há um tempo as nações estão tentando se armar e uma guerra nuclear parece cada vez mais possível, do outro lado a gente vê aí o mundo tentando evitar uma outra forma de extinção da raça humana, que é, por exemplo, fazendo testes para evitar a colisão de um asteroide com a Terra. Então tem diversas formas da humanidade acabar com ela mesma. Uma delas é a arma nuclear e a outra são pela natureza. Parece que o mundo está caminhando cada vez mais rápido para a extinção da humanidade, mas por culpa da humanidade, não da natureza. E aí, Galo, a gente observa essa... A hora certa na pança, 11 horas e 51 minutos, essa teoria que é muito utilizada no mundo do crime, ou seja, você respeita o criminoso pelo mal que ele pode fazer para você, ou você respeita o seu adversário pelo mal que ele pode fazer para você, essa é a lógica do arsenal, de um arsenal nuclear? É, talvez menos romantizado, William, porque não seriam aí, digamos, criminosos, porque países, como eu gosto de dizer, essa frase da minha faz muito sério pelos relações internacionais, países não têm amigos, países têm interesses, né? E se você somar essa frasezinha com aquela outra que diz que poder não suporta vácuo, você vai entender por que você tem aí uma constante ameaça nuclear. Você tem potências, né? Sejam potências médias, regionais, ou potências, grandes potências como Rússia, China e Estados Unidos, brigando pelo poder político, pelo poder geopolítico do mundo, pelas esferas de influência. Então, é natural que a gente tenha essas ameaças, porque faz parte do poder de sozorio desses países. A gente costuma dizer, e eu sempre reitero isso, que a invasão da Ucrânia, ela foi abjeta. Qualquer guerra, ela tem um saldo muito negativo, porque ficam vidas ali no campo de batalha, pessoas sendo enterradas em valas. No caso de uma catombe nuclear, uma catástrofe nuclear, você imagina aí, já só por Hiroshima e Nagasaki, você imagina aí, depois de mais de 70 anos, o quanto de poder destrutivo essas armas não acumularam. Mas por mais que isso seja ruim, por mais que a Ucrânia, que o que foi feito com a Ucrânia tenha sido e é muito ruim, a gente tem que entender um pouco do tabuleiro geopolítico. A Rússia, principalmente representada no Putin, jamais permitiria que a OTAN tivesse o mínimo de influência ali. E ele sempre ressalta, é importante, é direito da Ucrânia decidir com quem ela se alinha, decidir as suas políticas externas. Só que a raridade que se impõe na Ucrânia, hoje que se impunha, até antes da guerra, é que existia um inimigo com o arsenal nuclear do lado, com a arma apontada para a cabeça daquele pessoal. E ainda vamos esquecer que, historicamente, a Ucrânia é a porção de terra mais vulnerável para a Rússia. Durante muitas guerras, durante toda a história daquela região, Moscou foi invadido muitas vezes por Kiev. Então, essa tentativa de sozória, do Putin dizer, não, eu não pléfo, eu vou usar arma nuclear mesmo, é justamente para tentar manter o controle político e a sua influência, aquela região, a sua influência ali. É certo? Não. Mas, infelizmente, o que acontece? E para esse tipo de gente, para quem controla as redes, quem segura a arma, pessoas, infelizmente, tem sido só um número. E a gente aí olha essas imagens e fica horrorizado com esse poder anabélico. Nos resta aí pensar, pelo menos que, ainda que a ameaça nuclear não tenha acabado, como gostaria o secretário-geral da ONU, resta-nos pensar que, antes de perpetrar um ato desse, essas pessoas também, principalmente a Rússia, pense no alto dano que ela vai estar fazendo para si. Infelizmente, não podemos confiar nos instintos humanos, mas esperamos o melhor, mesmo em meio a essa catástrofe, uma possível catástrofe nuclear.